Gente, eu comprei um iPhone e meu marido me deu, gente, o que eu queria. Olha isso. Meu Natal já chegou cedo, gente. Eu não acredito que você comprou. Essas são as bandas. Esse é o original, né? Esse é o grande? É o original, sim, sim, sim. Por que não seria o original? Oh, baby. Eu vou passar por isso. Estou olhando. Você tem que encargar, isso é praticamente morto. Eu sempre quis um Apple Watch. Esse é o 5? Esse é o Series 5. Olha, 40 milímetros é o que eu tenho. Ah, baby. Isso é o certo? Sim. Olha os bandas. Olha os bandas. Olha isso. Isso é neat. Você vê isso? Você vê como é chargada? Você vê o chargada para isso? Olha isso. Você achou uma coisa hoje, né? Olha, eu sabia que eu consegui um para o preço. Então, eu fui lá e comprei. Olha, gente, ele é tão lindo. Olha, olha. Você plugue ele. Ah, eu vou carregando. É magnético. Vê? Aham. Gente, acredita que eu ia comprar um na Amazon que é réplica, né? Do original. Mas, olha. Esse é muito, olha que maravilha. Esse aqui é grão, esse aqui é mais pequitinho. Ah. Esse aqui é grão, esse aqui é mais pequitinho. Aham. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Quer me ajudar? Sim. Sim. Ah, gente. É lindo demais. É. Eu vou configurar o meu Smash Wash. Essa que fala, gente. Eu não sei não como fala em português. E vou agora colocar aqui com o aplicativo no iPhone. Agora eu tenho que configurar ele com o iPhone. Agora eu tô configurando aqui, ó. Pro celular. Oi, gente. Hoje é dia de gravar pra vocês as coisinhas que eu ganhei. Pessoal, tô ficando aqui. Foi todos os meus presentinhos. Os meus presentes. Os presentes de Michel. Vai ser no outro vídeo. Aqui, ó. Tudo. Tudo que eu ganhei eu vou mostrar pra vocês hoje. Então, vocês estão vendo direitinho. Então, gente. Olha o que eu ganhei. Eu ganhei um kit de cílios magnéticos. Vem dez cílios. Olha. Não abri ainda. Gostei da garrafinha. Gostei da garrafinha. Aqui. Hum. Que bonitinho. Uma agendinha. 2021. Uma agendinha. Ó. Uma agendinha. Bonita. Ah, gente. Ó. Mais cílios. Gente. Quem me deu esses presentinhos aqui foi minha sogra, tá? Meu marido me deu só o relógio. Esse aqui, ó. Cílios. Tá vendo? Cílios. Tudo. É tudo. Lembrancinha, assim. Baratinho, né? Ó. Cílios. Olha que bonito. Porta-retrato. Olha. Que bonito. Abrir aqui e colocar a foto, ó. Legal. Nossa, gente. Ganhei mais cílios. Olha, gente. Mais cílios. Ah, não. Isso aqui é um kit pra fazer lifts de cílios. Lifting. Olha. Pra fazer permanente cílios. Olha que legal. Pra fazer permanente. Proquei. O que é isso aqui? Fit. Negócio fit. O que é isso, gente? Ah, gente. Ó. Isso aqui é pra fazer exercício. Que legal. Aquelas faixas. Pra fazer exercício. Fazer assim. Vem várias faixinhas. Fit jeans. Assim. Nossa. Vem uma. Duas. Três. Três. Três faixas. Fazer academia. Tem a caixa de chocolate, ó. da Hanson's Hershey's. Da Hanson's Hershey's. É chocolates finos, é. Eu não gosto muito, gente, desses chocolates, não. Porque eu acho muito doce. Fechadinho. Aqui, gente, olha que bonitinho. Pipocas. Muita pipoca. Olha. Muitas pipocas. O presente de Natal aqui é assim, gente. Você acha que você vai abrir, você vai ver um panetone? Eu achei que era um panetone. Eu falei, nossa. Pipoca. Tá bom, né? Ganhado, tá bom. Aqui. Aqui, vamos ver. Você pode colocar quente ou geladinho. Você coloca na geladeira, ó. Ó. Tá vendo? Pros olhos. Parece lembrancinha, gente. Olha que gracinha. Parzinho de meia. Dois parzinhos de meia. Ó. Essa meia aqui é bem americana, olha, gente. Tem um monte de coisa dentro, ó. Fica bem quentinho o pé. Ai, esse cubo. Ah, é pra gelo, ó. Pra fazer gelo. Olha que bonitinho. Torninha de gelo. Uma esponjinha pra maquiagem. Maquiagem. Ah, uma toalhinha, ó. Toalhinha pra colocar no cabelo. Pra fazer maquiagem. Gostei. Aqui, ó. Eu não tenho. Vou colocar assim, ó. Vou fazer maquiagem. Uma caneta. de frufrutinho. Isso aqui é doce. Ainda bem que minha sogra, pelo menos, comprou essas coisinhas assim, gente. Porque desde o começo eu falei, olha, eu não gosto de ganhar cartão de presente, sabe? Eles gostam muito de dar cartões. Essas coisas, você escreve, né, e dá. Eles têm ainda essa moda antiga de presentear com cartões. Eu não gosto de ganhar cartão. Não gosto. Então, eu acho que é por isso que eu não comprei um monte de coisinha assim, né? Pra você ver gostar. Mas eu gostei, ó. Aqui tem doce, gente. É vários chicletes. Isso aqui é o quê? Olha. Uma escovinha facial. Parece aquela da... Que eu achei uma vez. Ó. Escovinha de limpeza. Olha, recheios. Minha sogra. Meu Deus. Eu acho que eu não sei o que que é isso. Vou botar lápis, alguma coisa. Esse aqui é o quê? Um abacaxi rosa. Ah, gente, ó. Um abacaxi... Fica apertando assim, ó. Olha. Isso aqui é pra lavar louça. Olha aquelas luvas, gente. Gente do céu. Mais máscara, olha. Olha. Eu tenho não sei quantos pacotes dessas máscaras. Hum. Bora ecologi. Fragrance. Um perfuminho. Olha. Um perfuminhozinho. Tem um negócio aqui, ó. Tem um negócio aqui, ó. Que você vai apoiar na pia. E isso aqui, ó. Você vai limpar os pincéis. Bonitinho. Um pente. Um aqui, ó. Um negocinho. Um bloquinho, ó. Pra escrever. E aqui... Messis. Da Messis. Um sabonete de almond. Almond Sweet. Sabonete. Sabonete. Eu adoro esses sabonetões assim. Cheiroso. Obrigada por assistir, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau.